Queridos amigos, amigas, senhoras e senhores, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar em mais esse encontro para que o instante se torne bendito. Para nós, estar com vocês iniciando esse programa, esse projeto, é um motivo de muita alegria. Porque há muito, nós vimos refletindo sobre a possibilidade de desenvolver um trabalho de estudo, de reflexão em torno da vida e da obra de Emmanuel e do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. Tivemos o ensejo de ter sido instrumento para que a biografia Chico, Diálogos e Recordações, viesse a lume. Obra essa que foi, para nós, um motivo de muita alegria, porque foi a manifestação da memória viva do nosso inesquecível Arnaldo Rocha, companheiro dos tempos de Pedro Leopoldo, de Chico Xavier. E, depois de muito tempo, nós, convidados que fomos para falar sobre a vida destes companheiros, Vimos, alimentando, então, a esperança de um dia poder trabalhar com um grupo de amigos em torno de reflexões, de estudo, deste conteúdo de valor transcendental. A obra legada pelo mundo espiritual, sob a tutela de Emmanuel, que hoje compõe mais de 400 livros. Bem como a vida de Chico Xavier entre nós e dessa grande família espiritual que reencarnou, que esteve entre nós, outros que morejaram num mundo maior, que contribuíram de uma forma efetiva e, principalmente, afetiva, para que a doutrina espírita pudesse ser, como fora, desenvolvida no século XX. E o Brasil, assumindo uma responsabilidade muito grande no contexto planetário, visa, em suas expressões legítimas, futuristas, para se tornar, então, o coração do mundo e a pátria cristã. E nós temos um legado maravilhoso que todos os esforços que pudermos fazer para refletir em torno desta obra-luz, acredito eu ser ainda muito tímido perante o que nos aguarda nos tempos vindouros. Nós estamos num momento muito especial do movimento espírita, aonde o movimento espírita, a unificação, o Conselho Federativo Nacional, as federadas, os conselhos regionais, as alianças municipais e a casa espírita, que é a célula principal do movimento espírita, estamos num instante de profundas reflexões e tomando atitudes importantes na implementação de projetos que visam o estudo aprofundado da obra kardeciana. Buscarmos o pensamento de Allan Kardec e trazermos para as nossas frentes, para as nossas atividades, com o fim de nos auxiliar no entendimento das leis da vida e promovendo, assim, a nossa reforma interior. E também oferecendo ao grande público que vem procurando a doutrina espírita nesses momentos de tantas aflições, de tantas dores, oferecermos para o Filho do Calvário aquele projeto que possa efetivamente representar o Consolador nas suas expressões genuínas, como afirmar a Jesus, por exemplo, na narrativa do capítulo 14 do Evangelho de João. É necessário que eu vá para que o Consolador venha. O Espírito de Verdade. E nós, queridos amigos, temos, então, um tesouro importante para que nós possamos explorar o pensamento de Kardec, a codificação espírita ofertada pelo Espírito de Verdade e também obras-luz, como as que foram subentendidas por Emmanuel através de Chico Xavier e que contaram com a contribuição de centenas de entidades espirituais que utilizaram aquele instrumento que fora extremamente fiel ao que exposara no mundo espiritual. Então, queridas amigas, queridos irmãos, esse primeiro encontro nosso visa dar um pontapé inicial numa grande jornada que nós esperamos contar com o contributo de companheiros valorosos que estão trabalhando na rede Amigo Espírita, contribuindo no movimento espírita, nas exposições, na mediunidade, na evangelização, na condição de dirigentes, de operários anônimos, enfim, imaginamos poder convidar a muitos corações para que esta rede fraterna se fortaleça. E nós, aqui, nesse espaço, amor e sabedoria de Emmanuel e Chico Xavier, poderemos efetivamente, então, estudar a vida destes companheiros aqui da Terra, as experiências pregressas, o contributo que veio do além no movimento que definiu a grande assese destes corações no século XX, mas podermos também, a partir das reflexões trazidas por Emmanuel, a sua sabedoria, a sua vinculação fiel aos princípios kardecianos, podermos, aqui, estudar a doutrina espírita, podermos, aqui, através dessas experiências, nos abraçarmos como estamos tentando fazer nas outras frentes de estudo, para que o conteúdo aqui veiculado não seja apenas informativo, mas, acima de tudo, aquele projeto que venha a nos fortalecer e nos aproximar no ideal de sermos eminentemente irmãos, cristãos. Então, nós tentaremos, junto com a colaboração de diversos companheiros, que, gradativamente, nós não temos dúvidas que vão se aproximar do trabalho com a participação, a vibração de todos vocês. Vamos trazer contos, apólogos, vamos relembrar os causos, como falamos aqui em Minas, vamos comer pão de queijo e tomar café na beira do fogão de lenha, nas terras de Pedro Leopoldo, vamos visitar Uberaba, vamos relembrar as obras, vamos trazer os textos, os prefácios de Emmanuel e, como nós afirmamos no início, a partir das informações de Arnaldo Rocha que estão registradas no livro Chico, Diálogos e Recordações e outras informações que nós não podemos, até então, trazer à lume, vamos dialogando, recordando as informações que ficaram guardadas com o objetivo, eminentemente, de promoção espiritual para todos nós que iremos, com o passar do tempo, frequentar esse espaço que nós gostaríamos de pedir para que todos possamos, para que todos possamos, então, juntos, trabalhar nessa condição de servidores. E nós, para iniciar, gostaríamos de abraçar a coordenação da Rede Amigo Espírita, principalmente na figura do nosso querido José Aparecido e, hoje, aquela que nos coordena na sala, a nossa companheira Rosângela, a tão querida Xanri, agradecermos pela confiança e pelo apoio, como também ao nosso querido irmão Juarez, ao André, a todos, o Brás, a todos os companheiros que são verdadeiros lidadores, verdadeiros trabalhadores que se entregam para que a mensagem do Cristo seja espargida. e todos foram muito carinhosos e gentis conosco em nos apoiar nesse projeto. E também gostaria de convidar vocês a acessar a Rede Amigo Espírita para conhecer os áudios que estão sendo gravados pelo nosso companheiro André, que tem feito um belo trabalho em torno da obra de Emmanuel, Caminho da Luz, o Consolador, enfim, a gente vai de mãos dadas procurar mergulhar então na obra deste que para nós carinhosamente o reverenciamos como o grande apóstolo do Brasil. O maior escritor, para não esquecer que ele foi o primeiro quando escreveram O Diálogo e a Conversão dos Gentios no século XVI, aquele que chegou aqui junto com os jesuítas nas naus de Tomé de Souza para auxiliar os gentios que hoje somos todos aqueles que necessitamos trabalhar com o sentimento para entender a mensagem do Evangelho. Me perdoem essa pequena introdução, mas ela é extremamente importante em nível histórico e também de apresentação de algumas ideias que não temos dúvida a serem singelas, perto do que pode estar sendo reservado para todos nós que visitaremos esse espaço das terças-feiras. E nós também, para iniciar, gostaríamos de endereçar um abraço ao mundo espiritual para um companheiro que foi fiel amigo de Chico Xavier. Um trabalhador que sua vida, os seus feitos, a legitimidade, a autoridade que ele falava de doutrina espírita, a sua conduta como homem, como cidadão, como pai de família, precisamos nesse momento reverenciar. Estamos aqui saudosos pelo espírito hoje no mundo espiritual, Clóvis Tavares. E aproveitamos para endereçar um abraço à sua família, à sua esposa, Dona Hilda, ou um dos seus filhos, Flávio Tavares e os demais integrantes desse clã que têm trabalhado tanto pela doutrina espírita. Por que nós estamos falando de Clóvis Tavares? Porque nesse espaço nós vamos procurar à medida do possível e ir trazendo histórias e citando nomes feitos daqueles que integraram a esta família espiritual. porque no trabalho espiritual não podemos acreditar que ele é depositado apenas na mão de um, de dois, de alguns homens. O trabalho do mundo maior é ofertado através da misericórdia do Pai depositado nas mãos daqueles que se candidatam a formar equipes operantes. E nessa reflexão é necessário relembrar de Jesus quando deixou para nós o legado da equipe, quando formaram o seu colégio apostolar, quando convidou os doze a definir o número doze como a completude, aquela ideia de universalidade que efetivamente apresenta caracteres, cada um se apresentando com as suas próprias possibilidades para contribuir na medida em que podem e com isso crescer com o trabalho. E vale lembrar que Jesus não escolheu doze avatares, doze dos espíritos mais elevados do orbe. Por mais que nós buscamos santificá-los, é necessário observar que a santificação se dá na verdade. E eles inclusive apresentam as dificuldades humanas que todos nós possuímos. E por isso mesmo Jesus está nos convidando para formar uma equipe de trabalho. E se vocês me permitem nesta abordagem inicial, afirmar sem nenhuma presunção que nós que estamos nesse momento refletindo e procurando sintonizar com o mundo maior, nós estamos formando uma equipe. E é uma equipe que pode frutificar muito. A partir do momento em que nós confiarmos, nos prepararmos e nos dedicarmos. E com isto através do trabalho no bem, nós vamos nos engrandecendo como espíritos, nos fortalecendo na dinâmica do trabalho e com isso vamos conquistando experiências que vão nos auxiliando no processo desafiador do testemunho. porque todos nós estamos passando por provas. Todos nós estamos no mesmo barco da evolução no planeta. Não há privilégios. Se imaginamos que a nossa dor é insuperável, volvemos o nosso coração para a dor do próximo. Por certo, entenderemos que Deus é bondoso, Deus é Pai e não nos abandona. E por isso Ele nos oferece a dádiva do trabalho. É um grande presente e por ser presente precisamos de valorizar agora, porque não podemos esperar o amanhã, porque o amanhã efetivamente será, representará o que fizermos dessa dádiva divina no instante atual. Então, Clóvis Tavares foi um companheiro convidado nos primeiros momentos, quando o Chico ainda era jovem, para aprender com ele, mas ao mesmo tempo oferecer também o seu contributo valoroso de amigo e de incentivador. E nós também falamos dele para também incentivar a todos adquirirmos duas obras que foram legadas por Clóvis Tavares. A primeira é uma bela biografia, 30 anos com Chico Xavier. E a outra é o que nos inspirou a organizar um livro intitulado Prefácios e Sabedorias de Emmanuel. E o espaço dessa sala definido como Amor e Sabedoria de Emmanuel. E completando, e de Chico Xavier, porque a biografia Amor e Sabedoria de Emmanuel, Clóvis Tavares apresenta de uma forma poética e evangelizante um pouco do perfil desse grande educador Emmanuel. Nos referindo ao livro 30 anos com Chico Xavier, nós vamos encontrar nos primeiros capítulos Clóvis falando de Pedro Leopoldo. E nós aqui, como falamos, vamos sempre estar tentando trazer aspectos dessa cidade bendita que está hoje tão pertinho de Belo Horizonte, a 35 quilômetros, e que na época a distância era percorrida por trem ou naquela estrada sem o asfalto, com os carros da época, mas que os nossos amigos espíritas venciam essas distâncias para ter um momento junto deste que se tornou um grande apóstolo da mediunidade. E, falando dessa obra 30 anos com Chico, nós vamos nesse desfile saudoso, Clóvis Tavares traz para nós a citação de alguns nomes que fizeram parte desta grande família espiritual. Então, ele fala, por exemplo, do velho Cândido, João Cândido Xavier, o pai de Chico, que ele tinha profundo carinho. Ele fala de José Xavier, uma alma bondosa, uma alma nobre, que se Deus nos oportunizar, iremos falar um pouco da vida dele, trazendo notícias, cartas, inclusive psicografias dele, ou seja, do espírito de José que se comunicou após a desencarnação através de Chico e através de outros corações. O seu irmão André, André Luiz, que, diga-se de passagem, por conta desse nome, é que o nosso grande André Luiz Espírito escolheu esse nome para representar ou para esconder a sua personalidade na última existência. A Bita, Luiz, a Zina, a Maria do Mundico, a Geralda, Lucila, os irmãos, a Neuza, Cidália, a Dorinho, o Joãozinho, Clóvis Tavares lembra nessa obra do professor Cícero Pereira que foi um grande pai de Chico Xavier, professor Cícero Pereira que era militante da União Espírita Mineira, um dos seus inesquecíveis presidentes que palestrava sobre o Evangelho de Jesus como poucos levando os corações a lágrimas na exaltação ao bem na promoção espiritual, a sua esposa Dona Guiomar, o José e o Jofre Leles, dois irmãos, que Arnaldo falava tanto deles, Clóvis Tavares cita o nome de Arnaldo Rocha, que nós vamos falar tanto aqui também, o nosso companheiro Oscar Coelho dos Santos, Dona Lola, o Joaquim Alves, o Jô, grande amigo de Chico, o Gonçalves Pereira, militante do movimento de São Paulo, o Lindolfo Ferreira, que era cunhado de Chico, delegado de Pedro Leopoldo, Zeca Machado, também um grande amigo, a Geni, Geni, esposa do nosso José Xavier, o Pachequinho, o Manuel Ferreira Diniz, o Lico, o José do S, os dois Martins, o César Bornier, Rodrigo Antunes, Efigênio Vitor, grande amigo de Arnaldo, que depois se tornou um dos seus colaboradores do mundo espiritual após a desencarnação, o inesquecível Dr. Camilo Chaves, grande expoente, que se Deus nos abençoar, iremos lançar uma biografia dele, Jacques Zabaou e tantos outros corações, Divaldo Franco, podemos lembrar também dos amigos do Rio de Janeiro, enfim, mas todas essas lembranças, Clóviso fez na exaltação da saudade, daqueles tempos que ficaram marcados no coração destes, que nós, inspiradamente, os tratamos como os amigos para sempre. Então, meus queridos amigos, foi nesse clima espiritual, foi nessa atmosfera cristã, que Chico Xavier foi encaminhado para os planos da reencarnação. vale lembrar que ele, Chico, declinara para os amigos e ficara no mundo espiritual por um tempo razoável, quase duas décadas, recebendo tratamento espiritual, tratamento magnético, sendo preparado o seu corpo espiritual para que a sua mediunidade pudesse ter a punjança que teve, porque efetivamente, embora recebamos os contributos do astral, a nossa conduta evangelizante a entrega, a fidelidade, efetivamente, é que vai garantir o apoio. Eminentemente, é a condição sine qua non para que nós possamos agigantar a insensibilidade e, com isso, poder estabelecer aquela condição do médium que se apassiva, que se entrega em processos de educação, de disciplina, mas que se apassiva para que as vozes dos céus se manifestem, desde os sofredores até aqueles amigos que estamos na mesma condição evolutiva de entendimento ou mesmo no caso dos médiums que vão atingindo a respeitabilidade espiritual, a confiança do mundo maior, vão efetivamente se apresentando para que espíritos superiores se comuniquem. Isso é de muita importância para que a gente entenda a mediunidade não apenas como um mecanismo, uma instrumentalidade fria, que independe da moral. Embora Allan Kardec no livro dos médiums coloque para nós de uma maneira muito clara que o instrumento em si independe da moral do médium, mas a moral do médium, isso no capítulo da influência moral do médium, a influência moral do médium efetivamente é que vai dar fidelidade à comunicação, é que vai dar limpidez, transparência, porque, diga-se de passagem, ao observar o médium, nós também buscamos, no caso, o observador, uma análise criteriosa de sua conduta para verificar se condiz com aqueles que se comunicam através dele. Por isso, não basta fazer psiquismo apenas no dia da reunião como nos afiança Emmanuel no livro Consolador. É necessário que nós possamos nos entregar ao Evangelho sempre que possível, dentro do contexto normal da vida, sem alienação ou sem abandonar as nossas responsabilidades, ou seja, estamos no mundo, precisamos de entender o mundo e nos comportar conforme os céus para que o mundo possa ser para nós um laboratório de experiência e ação positiva. e nesse laboratório teremos momentos aflitivos, teremos momentos de equívoco, teremos momentos de arrependimento, de dor, como também teremos momentos de felicitação, de conquista, de descoberta, de amor, teremos momentos de emoções, momentos de sentimentos superiores, não é mesmo? Então, nós estamos aqui em busca da evangelização espiritual, da nossa educação espiritual para que então nos tornemos não médiums apenas no dia da reunião, mas médiums da vida, médiums em todos os momentos que a vida nos convidar para escrevermos a cartilha das boas atitudes. Então, é muito importante na nossa acanhada ótica relembrarmos de aspectos que envolveram esse momento dele, Chico, e dos amigos para observar todo um contexto para que entendamos o motivo que Chico veio reencarnar no dia 2 de abril de 1910, naquele nosso Brasil ainda, dando os primeiros passos na sua organização, naquele ambiente bucólico de Pedro Leopoldo, a cidade da Cachoeira das Moças, aquela cidade que foi colonizada lá atrás pela equipe de Fernão Paz Leme, aquela cidade que foi fundamentada por agricultores, a gente começar a tentar procurar o simbolismo disso tudo e não ficarmos apenas, vamos dizer assim, no romantismo da história, na poesia que os nossos historiadores nos oferecem, mas aprendemos a estudar espiritismo através dos detalhes do que está, vamos dizer assim, nos bastidores, por que fulano esteve com ciclano, por que, por exemplo, o nosso companheiro Humberto de Campos cita em seus textos algumas personagens, por que o irmão Jacó no livro Voltei cita também alguns expoentes da FEB que foram trabalhadores que viveram com ele nos tempos do final do século XIX e início do século XX. Apenas para declinar nomes? Não. É necessário observar que cada citação, cada trecho com uma organização, com uma visão educativa que Emmanuel, por exemplo, nos oferece, tem alguma coisa que nós podemos tirar como lição. Por que Chico veio reencarnar naquela família simples de pessoas extremamente pobres? É necessário relembrar, e agora me chega à memória, que Chico Xavier é neto de uma companheira, uma ex-escrava que vivia na cidade de Sabará, a mãe de Maria João de Deus. Ela, que efetivamente, no nascimento da sua filha Maria João de Deus, quase desencarnou, viveu situações extremamente difíceis para que nascesse Maria João de Deus, que foi viver uma vida extremamente com carências econômicas, era uma lavadeira, o nome dela Maria João de Deus é em função do nome do patrono do hospital no qual ela nasceu, portanto, nem sobrenome ela tinha. É importante a gente pensar nisso. Chico, neto de uma família de escravos. É necessário a gente, muitas vezes, relembrar alguns aspectos que o grande público não sabe, como, por exemplo, a dificuldade no casamento do seu João Cândido com a sua mãe, a família do seu João Cândido não aprovava porque ela era negra, ela era negra, então, isso, para a época, apresenta-se a ideia do preconceito, das dificuldades, um país que saía, estava ainda há pouco tempo da libertação dos escravos, pensar no preconceito de tudo isso, o preconceito que fez parte da vida do Chico, as dificuldades que Chico viveu nos primeiros tempos, quando a mediunidade despertou, que ele foi viver, conviver, ser apresentado ao movimento espírita, quantas lutas Chico viveu, as dificuldades com a sua família, a prole extensa, os nove filhos, a desencarnação da nossa querida Maria João de Deus, sua sua eterna mãezinha querida, como querida também foi a mãezinha Cidália Batista, aquela que veio casar com o seu João Cândido posteriormente, que Chico não a tratava como a minha madrasta, nos seus eufemismos, ele a consignava como a minha segunda mãezinha, a definir todo o carinho que ele tinha com ela, o compromisso que ele inclusive assumiu com ela, são aspectos que a gente vai trabalhar posteriormente com vocês, a partir do momento em que o trabalho for sendo desenvolvido e as histórias vierem à nossa memória, mas em todo esse contexto de vida, de dificuldades, como, por exemplo, a mediunidade da sua irmã, a nossa querida Tiquinha, a nossa companheira Maria Conceição Xavier, que depois veio a casar com o seu Jacir e passou a se chamar Maria Conceição Xavier Pena, que hoje nós temos a felicidade de conviver com alguns dos seus filhos, como, por exemplo, a nossa querida Cidália, casada com o senhor Cornélio, irmão do senhor Paulo, residentes na cidade de Sabará, corações extremamente simples, bondosos, cristãos, corações que a gente senta para conversar e só nos vem à mente, no coração, falar do evangelho e da doutrina espírita, tamanha a irradiação, tamanho o magnetismo que esses corações que se entregam de verdade ao cristianismo nos oferecem como exemplos e aí a gente verifica como nós ainda temos dificuldade de entrar ou de permanecer nessa sintonia, não é mesmo? Nesse nosso mundo de meu Deus, de rotinas, de pagamento, de cumprimento de metas, de horários, dentro dos planos das cobranças que nós recebemos o tempo todo no grande mecanismo da evolução que vai pressionando a todos para que cada um dê o seu contributo, melhore de alguma maneira e nesses estados nós nos esquecemos com muita frequência das expressões efetivamente das expressões cristãs. Foi nesse ambiente bucólico que a espiritualidade então encaminhou Chico Xavier e agora nos chega a memória Chico falando para os amigos que quando sua mãe desencarnou que ele foi viver os maus tratos com a sua madrinha a sua madrinha de batismo dona Rita de Cássia Felizado que era casada com o senhor José Felizado dono daquela vendinha que Chico trabalhou quando era criança ele foi sofrer os maus tratos mas ao mesmo e ficou dois anos nas augúrias longe dos irmãos da família e principalmente da sua mãe é muito importante a gente relembrar alguns aspectos quanto ao a vinculação de Chico a sua mãe a vinculação de sua mãe a Chico antes da desencarnação a promessa se alguém disser que eu morri não acredite eu apenas vou me ausentar por um tempo e depois volto para vós essa experiência essa história é magnânima porque ela nos faz recordar de Jesus quando define para os discípulos não vos deixarei órfãos quem tem autoridade promete e cumpre são os espíritos elevados que conquistam méritos adquirem valores e posteriormente fazem valer a vontade porque a vontade ela estará sempre vinculada ao plano do altruísmo aos mecanismos da entrega da beneficência do atendimento àqueles que estão junto com estes dentro da grande jornada do aprendizado são as mães as estrelas cadentes que descem do zimbório para nos abraçar como queridos filhos que estas mães não observam as dificuldades os defeitos mas estão sempre juntas lado a lado para oferecer carinho apoio consolo puxão de orelha na minha época tinha chinelada fraterna hoje não pode ter mais porque vira processo aí eu fico pensando meu Deus quanta chinelada fraterna que eu tomei que valeu sem nenhum incentivo à violência mas dentro dos próprios mecanismos da necessidade espiritual de cada um os meninos de hoje já estão tão evoluídos que não vão precisar mais é um mundo evolutivo e o Chico lá com a sua mãe com seus irmãos e a promessa foi cumprida porque ela voltou e se fazia presente na sua retina psíquica com autoridade eu te disse que eu iria voltar e voltei e acompanhou o Chico nos primeiros momentos da sua vida dando conselhos Chico chorando reclamando dos maus tratos da sua madrinha dona Rita e ela trazendo lições do evangelho aguente aí meu filho ore por ela ela é bem feitura ela te acolheu na casa dela de vez em quando ela tem algumas dificuldades porque surtava entrava em sintonia com aqueles espíritos que não estavam muito satisfeitos com a presença daquele menino ali ou então espíritos vinculados a eles no passado e estavam ali para cobrar eu convido vocês a estudarem uma obra e eu falo isso com autorização daquele que foi o seu intermediário Divaldo Franco que vocês possam estudar refletir em torno do livro Árdua Ascensão aonde vocês vão encontrar um médium de nome Armindo e ali aquela história reflete muitos aspectos da vida de Francisco de Paula Cândido esse é o nome de batismo embora o espírito escritor Vitor Urgo tenha maquiado muito tenha mudado aspectos para que a obra não pudesse sofrer solução de continuidade mas ali vocês vão encontrar alguns aspectos extremamente verdadeiros que essa criança viveu nos primeiros tempos conforme nós citamos a sua irmã Dona Maria Conceição tinha dificuldades com a mediunidade ela passava mal entrava em transe subia no telhado os irmãos tinham medo que ela tentasse suicídio Chico por sua vez nessa fase também vivia suas dificuldades naturais de todo médium em se ajustar com a faculdade mediúnica ele era sonâmbulo ele andava pela casa ele conversava em outras em situações complexas que os seus familiares não compreendiam a casa tinha durante o dia as suas dificuldades naturais e durante a noite as suas dificuldades espirituais que eram um tormento para o seu João Cândido e depois que o Chico volta a partir do abraço do afago que ele recebera e da exigência que Dona Cidália fez ao seu João Cândido ele voltou a ter uma vida dentro do lar para passar por todo esse processo agora me chega uma uma alertiva sobre a importância de falar que quando Dona Cidália foi abordada pelo seu João Cândido para as promessas apaixonadas do amor do casamento do consórcio ela diz para ele eu aceito casar João mas com uma única condição que você João reúna todos os filhos de Maria porque eu quero ser mãe deles queridos amigos nós viajamos visitamos casas escrevemos falando tanto da vida de Chico e eu confesso para vocês que um dos aspectos que mais me levam me levam a profundidade reflexiva evangelizante é essa conduta de Maria da nossa querida Cidália ela queria cuidar dos nove não era um nem dois nem três ela queria cuidar dos nove filhos e essa foi a condição de casar com João que compromisso espiritual somos nós diante dos testemunhos que precisamos ter olhos de ver precisamos ter ouvidos de ouvir para que as nossas respostas sejam importantes e dentro de toda essa ambiência de dificuldades é necessário então relembrarmos do ano de 1928 27 melhor dizer no ano de 1927 a nossa querida Maria Conceição Xavier teve uma dificuldade espiritual seríssima seríssima e foi necessário então que a família promovesse então uma terapêutica que pudesse ajudar tentaram os médicos convencionais os hospitais de Belo Horizonte hospital Raul Soares na época e nenhuma das tentativas deram fruto até que na família contam esse caso nas biografias mas não detalham que na família era amigo da família o senhor Jaci e o senhor Perácio dois irmãos falam que a família foi atrás de um a família Xavier foi em busca da família Perácio que residiam na região de Corvelo próximo de Pedro Leopoldo em busca de ajuda e alguns meses atrás a nossa companheira Cidália nos contou que é necessário ressaltar que eles não foram longe o recurso já estava na família aí a gente vai observando porque inclusive o senhor Jaci irmão daquele que foi o grande intermediário para ajudar a dona Conceição o senhor o senhor Perácio e a sua a sua esposa o irmão dele Jaci veio inclusive a casar com a nossa querida Conceição e através do evangelho no lar e dos passes ministrados pelo casal Perácio as entidades espirituais que acometiam que traziam dificuldades a nossa querida Tiquinha foram sendo abrandadas tratadas para que o processo dela pudesse ter uma arrefecida e nesse contexto nós vamos nos deparar com Chico Xavier José Xavier e o seu pai João Cândido Xavier diante de uma nova realidade o mundo espiritual a dona Carmen Perácio médium vidente de psicografia de psicofonia na primeira sessão que eles participaram ela recebeu uma mensagem de um espírito amigo que veio trazer o consolo para a família que veio trazer esperança para todos aqueles que estavam com o coração confrangido e naquele contexto vale lembrar que a nossa companheira dona Carmen viu cair por cima da cabeça de Chico uma chuva de livros e esse episódio depois a gente detalha com mais calma ele teve uma representação muito importante na vida de Chico porque sob a epífise sob o seu corpo espiritual houve uma cachoeira de bênçãos daquele manancial que não estanca jamais lembramos de Jesus no capítulo 4 falando para a mulher samaritana a água que eu vos der há de saciar a água que eu vos der é para sempre e quem beber dessa água riu em abundâncias a diverter e foi o que aconteceu naquele momento e é muito importante nesse contexto a gente ressaltar que do ano de 1900 1917 até o ano de 1927 Dona Maria João de Deus que houvera voltado para ajudar o seu filho ela sumiu da retina psíquica dele ficou praticamente dez anos apenas o acompanhando no mundo espiritual porque ela se apresentava para ele naquele período de sofrimento na casa de Dona Rita quando ele passava fome quando ele chorava pelos maus tratos pela saudade da mãe mas depois a mãe se afasta porque os benfeitores trabalham numa dinâmica perfeita eles calculam o tempo com a visão do amanhã e era necessário para que o psiquismo de Chico se assentasse ele pudesse ter mais tranquilidade na sua infância embora não estamos aqui dizendo que ele deixara de perceber o mundo espiritual mas registrava dentro dos planos que são pertinentes à idade da infância porque diga-se de passagem a clara evidência de Chico foi interrompida por necessidade e ela veio a eclodir de uma forma determinante a partir da desencarnação do seu irmão José Xavier que posteriormente se Deus nos abençoar nós vamos contar essa história agora quando nesse nesses conclaves de evangelho dentro desses primeiros movimentos de doutrina espírita a dona Maria a sua mãe querida volta e começa a se fazer materializada na sua retina e trazendo mensagens consoladoras através da nossa companheira a dona Carmen Perácio ali começava a configurar o trabalho mediúnico de Chico Xavier porque posteriormente ele mesmo passa a ser instrumento para que Maria João de Deus pudesse começar a pincelar a poesia da esperança que iria definir para ele os acordes de uma nova vida apresentando o espiritismo porque naquele momento nós podemos deduzir a fila de entidades que já se organizava para utilizar aqueles braços aquelas mãos aqueles olhos aquela boca que se tornou luz para todos nós mas tudo acontece dentro de um mecanismo de planejamento de disciplina de estudo por isso meus queridos amigos nós estamos nessa sala recebendo vibrações carinhosas do mundo espiritual através de algumas notícias de alguns casos nós estamos aqui na realidade eu posso dizer sendo preparados para um futuro incerto para nós mas certo para Deus a certeza da evolução do preparo da sensibilização a certeza da desenvoltura a certeza do carinho da bondade do altruísmo da beneficência do perdão a certeza do amor que aguarda a todos nós indistintamente como aguardar a Chico Xavier como aguardou sua mãe seus irmãos o casal Perácio como aguardou Clóvis Arnaldo como aguardou a todos aqueles que fizeram parte daquela família porque naquele ano de 1928 quando ficou vamos dizer assim oficializada a abertura do mundo espiritual Chico completava então 18 anos 18 anos uma idade importante que já apresentava aspectos de uma maturidade que estava a caminho mas a legitimidade da mediunidade em nível oficial se dera no ano de 1931 1931 aquela tarde de domingo ao ar livre Chico que costumava estar com dona Joaninha Gomes e dona Ornelia Gomes de Paula no local próximo ao ribeirão da mata nessa tarde de domingo quando essas duas irmãs não puderam estar presentes o jovem Xavier lá ia sozinho até aquele bucólico recanto das proximidades do açude para o espiritual encontro com os amigos da eternidade naquele dia especificamente ele vai se deparar com a presença de Emmanuel desde aquele dia Emmanuel esteve com ele todos os instantes de trabalho cristão superintendendo acompanhando avaliando filtrando filtrando se apresentando como um amorável pai como aquele que tem o cuidado de nos ensinar o beabá Chico naquele instante era frágil um jovem do interior de Minas andava descalço sorria para todos era amigo de todos mas ainda naquela condição de se ver muitas vezes em dificuldade diante da leviandade humana Emmanuel se apresenta como aquele companheiro que vem para dizer o que veio viver junto com o seu aprendiz Allan Kardec aprendeu com Pestalozzi em Iverdã que o educador por excelência é aquele que se faz amigo que não conversa de cima para baixo que não precisa dar ordens é da indicativa o educador por excelência é aquele que dá exemplo porque o exemplo conquista ele senta junto com o educando para dividir a lição porque o educador por excelência sabe que no momento em que ele está falando ele deve falar luz no momento em que ele ouve ele se coloca como servo como aprendiz é assim que deve ser a dinâmica das relações porque todos nós somos educadores e educando o educador por excelência é aquele que procura a religiosidade educar o coração educar a mente educar as mãos porque é necessário educar as mãos porque senão a lição fica estanque ela fica periférica o educador por excelência é humilde o educador por excelência não perde o trem como nós falamos aqui no interior de Minas o mineiro não perde trem ele chega antes ele é pontual o educador por excelência é nobre ele é educado o educador por excelência o educador por excelência não maltrata não desconsidera o educador por excelência não dá privilégios o educador por excelência não não atende a perguntas ele atende a alma o educando o educador por excelência tem esperança o educador por excelência tem respeito ele ensina e repete o educador por excelência procura na oração a inspiração o educador por excelência procura na atitude a realização do que efetivamente ele sonha e o educador por excelência ele chega naquela condição de se apagar para que o educando cresça foi o que João Batista o apóstolo da verdade o precursor dos novos tempos o representante do espírito de verdade viveu com Jesus naqueles tempos e vive conosco até hoje quando diz é necessário que ele o Cristo cresça e que eu me diminua esse é o papel do educador calar para que a voz dos céus fale o educador por excelência não procura aplausos o educador por excelência oferta e não cobra o educador por excelência evangeliza e liberta ele jamais aprisiona o educador por excelência jamais fecha a porta o educador por excelência é sintético escreve reflexões de profundidade em poucos parágrafos se torna polígrafo admirável sem dizer tanto porque o educador por excelência afirma que a pungência da verdade está na síntese o educador por excelência define que é necessário observar e sermos responsáveis pelas próprias atitudes porque o educador por excelência nos fala me diga quem tu és que eu direi com quem tu andas o educador por excelência fala para frente sempre progredindo mas para o alto porque o progresso deve estar alinhavado com a intuição em conexão com as leis divinas que nós vamos concebendo a cada passo o educador por excelência chora junto com aqueles que estão vivendo a dor mas ao mesmo tempo o educador por excelência que é sensível ele oferece o braço forte e o dedo em riste que aponta o caminho a seguir o educador por excelência não é conivente com o erro o educador por excelência é amoroso sempre embora com energia suficiente para auxiliar o educano nos momentos de vacilação Emmanuel se fez o educador por excelência buscou na sua história espiritual e na história espiritual daquele que se tornou o seu pupilo e que em outras circunstâncias fora sua filha fora sua amiga nos referimos aos tempos da Roma imperial da família Lentulus nos referimos a Publius Lentulus Cornelius nos referimos a Flávia Lentulus que foi educada pelo pai longe das traquinices das moçólias da época da sociedade conspurcada de Roma nós falamos daquele educador que transformou a sua filha naquela mente que representava ou que espelhava o pensamento do pai mas o educador por excelência naqueles tempos a fez orgulhosa como o pai o fora aquela moçólia que representava as feições divinais de sua mãe Lívia estamos nos referindo a duas almas que de mãos dadas e postas se colocaram como servidoras de Jesus para toda comunidade espírita e para todos aqueles que estamos em busca de entender o pastor da nossa vida esse educador esse educador que nos fala de Jesus como a luz a luz transcendental que precisa de ser refletida embora enalteça seus feitos como divisor de águas como aquele que é o legítimo mestre da humanidade mas ele nos apresenta o Cristo de Deus como as expressões que devem ser refletidas por nós para nós em conexão com o Pai Supremo da vida a luz do mundo esse educador esse benfeitor e este amigo que nós tivemos a oportunidade de conviver com Arnaldo Rocha que o viu materializado dentro do grupo Luiz Gonzaga na cidade de Pedro Leopoldo teve a oportunidade de ouvi-lo nas reuniões mediúnicas Arnaldo teve a oportunidade de conversar com ele nos bastidores através de Chico Arnaldo era encantado com ele como encantado com ele foram todos aqueles amigos de Chico Xavier encantado com o que ele fez somos todos aqueles que já nos sentimos responsáveis pelo cristianismo através da doutrina espírita que nos revela esta luz do caminho o Cristo Emmanuel um grande amigo um benfeitor Emmanuel tu te apresentastes para Chico em 1931 e nós em prece suplicamos que você e toda a pleia de espírito que tu coordenas possa nos abençoar em mais esse projeto que não visa enaltecimento das personalidades mas um projeto que busca nos exemplos experiências que nos aproximam do exemplo maior que é o exemplo de Jesus Emmanuel e toda a sua equipe sob a tutela de Ismael que vocês possam estar conosco as terças feiras para que nós possamos estudar o legado que tu e tantos outros nos ofertastes em nome do Cristo e nós já nos despedindo abraçamos a todos que estiveram conosco a Xanrique nos coordena aos espíritos amigos que coordenam esse projeto de divulgação da doutrina espírita e já pedindo permissão para que na próxima semana a gente possa trazer Chico Xavier narrando para nós com as suas próprias palavras grafadas na introdução do livro Emmanuel no texto intitulado Explicando como foi que Chico se deparou foi visitado pelo seu grande pai espiritual Emmanuel e que Jesus nesse momento possa abençoar a todos nós a todos os nossos familiares que Jesus possa nos dar força e que nós possamos entender esse apoio para que possamos continuar como nos ensina Emmanuel para a frente e para o alto hoje agora e sempre ave 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 Cristo sempre que assim seja um beijo na alma de todas amigas irmãs desta sala bendita que assim seja amigas Legenda Adriana Zanotto